Nesta semana, um caso policial chamou a atenção dos noticiários em Governador Valadares. O de uma mulher que havia comprado uma porção de maconha e ligou para a polícia dizendo que queria ser presa para receber o auxílio-recusão, porque passa por dificuldades em cuidar dos filhos. Mas para receber os benefícios, mesmo quem tem algum parente dentro de alguma unidade prisional, é necessário preencher os requisitos do governo. O caso foi registrado pela polícia militar em Governador Valadares. Uma mulher de 30 anos fez um empréstimo, comprou drogas, chamou a PM e pediu para ser presa. Ela alegou para os policiais que, junto com os filhos, passa por dificuldades financeiras e queria receber o auxílio-recusão. Essa advogada da área do direito previdenciário explica o que é o benefício. O auxílio-recusão é um benefício distribuído pela INSS devido aos dependentes do segurado que foi recolhido à prisão. Para ter acesso a esse benefício, esse segurado precisa ter sido recolhido em regime fechado inicialmente e ele precisa reunir alguns requisitos. A advogada ainda esclarece que, mesmo que o detento esteja dentro dos critérios, os dependentes precisam saber dos requisitos antes de pedir o benefício. Tem critérios bem rígidos até para concessão do benefício. Não é um benefício fácil de ser configurado. Para que a família tenha direito ao benefício, o preso precisa estar recluso em regime fechado. Ele precisa manter-se atualizado, de acordo com as certidões, as declarações carcerárias. Ele precisa de três em três meses comprovar que está recluso. O preso precisa ter qualidade de segurado, que é estar contribuindo para o INSS ou estar amparado por alguma das causas de prorrogação da qualidade de segurado, do período de graça. Ele precisa ter carência, que é ter contribuído por, no mínimo, 24 meses anteriores ao fato. E as pessoas que vão requerer o benefício precisam ter qualidade de dependente. Esposa, filhos, filhos maiores inválidos, até mesmo pais e irmãos. Existe uma ordem aí de dependentes. Primeira, segunda e terceira categoria de dependentes, onde os filhos e os cônjuges ficam na primeira categoria, os pais em segunda categoria, os irmãos menores ou maiores inválidos em terceira categoria. Uma categoria vai excluindo a outra e assim sucessivamente. Atualmente, o auxílio reclusão é equivalente a um salário mínimo. Ele é devido no valor de um salário mínimo. Existem muitas especulações em relação ao critério, o critério estabelecido para a configuração da baixa renda, porque é também um critério para acesso ao benefício que esse segurado seja um segurado de baixa renda. E aí acontece a confusão, porque aquele salário de R$ 1.754,00, que todo mundo fala que é o valor do auxílio reclusão, na verdade, é o critério legal estabelecido cuja renda tem que ficar ali enquadrada. O segurado que está recluso, que está recolhido à prisão, ele tem que receber, na média dos seus salários, ou como último salário, um valor inferior a esse valor de R$ 1.700 e poucos reais. Não é o valor do benefício. O valor do benefício é de um salário mínimo. O que muitas pessoas não sabem é que o auxílio reclusão foi criado em 1960. E de lá para cá, o benefício passou por várias mudanças. De acordo com a agência do INSS de Governador Valadares, várias famílias de detentos fazem a solicitação do benefício. Nós temos demanda para o requerimento do benefício e hoje o INSS trabalha com atendimento virtual, de forma online. O segurado pode fazer o requerimento através do aplicativo do meu INSS ou através do próprio site do meu INSS ou ligando para a central de atendimento número 135. O prazo que o INSS tem para análise dos requerimentos é de 45 dias. Sobre a ocorrência do crime de tráfico de drogas registrada no último domingo quando a mulher de 30 anos acionou a PM com a intenção de ser presa, a polícia civil esclarece que ela foi ouvida na delegacia de plantão não sendo confirmado o flagrante, razão pela qual foi liberada após os procedimentos legais. Um inquérito foi instaurado e seguirá junto à delegacia especializada em tóxicos e entorpecentes. Obrigado.